Olá, Lúvio! Vamos para mais um dia de atividades. Hoje nós vamos realizar esta atividade da letrinha X. Vamos se lembrar como nós escrevemos? Olhe só o modelo em cima pintado de verde. Ah, lembraram? Ótimo! Agora você irá observar o modelo e completar os traços que estão faltando para realizar a escrita completa da letrinha X. Combinado? Então, não esqueça de escrever o seu nome na linha de baixo. Não esqueça de enviar foto da sua atividade. Um beijo e até amanhã!